O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei, mo... É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Olha pra trás não, porra! Olha pra frente, caralho! Olha, passando de panela... Passando de panela... Caralho! Caralho! Chegou! Caralho! Chegou! É, Eva! É, Eva! Tem que pular, passando! Ai, Eva! A Eva! Caralho! 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 O Chico olhando pra trás, malu... Porra! Caralho! E se pular de dentro... Tomara que ela pula, mano... Pra não pular o aparelho... Caralho! 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 Segurou, caralho! 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 Já foi, já foi! 50 na parte! Caralho! Caralho! Cadê que tems, hein? Eu não ganhei nada nessa parada! Olha, me deve cinco, me deve dez... É o caramba Acabou garoto Segura Fala que eu falei pra você, pra deixar tu andar devagar lá Devagar, não passem O que eu falei para o Jair É o caramba Ei, tio Eu tava até preparando o Jair pra dar uma corrida ai Pois você vem dobrado O que você pode botar é o Jair O que eu fulho Ei, tio Ei Deixa o moneca dar volta, eu não passe com ele Só com o Guarana do cara aqui Que o cara arrastou mais de 50 O Guaraná é seu aí, meu patrão. Quando subir eu vou pagar um Guaraná para o botão.